Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos aqui a mais um belo episódio de Infame Second Son Estamos no novo bairro como podem ver Vamos controlar este bairrecito aqui Vamos fazer aqui Esta vai ser o episódio de hoje Controlar este pequeno bairro Fazer aqui as pequenas side quests E vamos mandar as gastos dos porcos Assim olha pumba Exato Sobreviveu um Não se pode ter tudo Cá está ele Toma e um ganda ponta pé na boca Pimba já destruída Espetáculo Agora apanhar aqui mais o belo fragmento Cá está Há aqui uns ativistas Muito fixe Que eu gosto de tantos ativistas É isso olha Pum Na boca Há ativistas silenciados É como a gente gosta A gente gosta deles caladinhos Agora Agora câmeras Está aqui uma Ou estava uma Está aqui perto de um grafite Vamos só Exatamente Olha o grafite aqui Não posso Tem que eliminar os inimigos Os inimigos da zona Eles tomem a procura Não sei bem onde Há um custo para aqui Oi Aqui mesmo em cima deles Caga anda uso Toma Incha pacheco Toma lá Vão prendes a lição Tu Parunfas Vamos 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 Estão já O que é que tantos Pimba Eu estou a fazer isto E agora Está aqui uma Exato Está aqui ela Ai Calma 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 Desliga Isso Ah Não Não se pode ter tudo Morremos Acontece Mas penso Ficou já ali Feito Aquele lado Ou não Não senhora Vamos Se calhar então Ir para ali Vamos esperar aqui um bocadinho E vamos Ok Estamos então na zona do grafite Que é mesmo aqui Só que da parte de cima Nós vamos primeiro eliminar os gás Olha Este Estes dois caramelo Olha Puma na boca Fostes Está aqui um caramelo A pedir ajuda Olha Toma Solta Eu vou já Subjugar estes carameles Porque é isso que eu gosto Olha Vai ser uma massinha Ah Sacana Ora Está desligada Fugi daqui Aqui Porque se não Estou lixado Ora Exatamente Subi aqui para cima do prédio E agora sim Vamos Brincar com eles Como eu gosto muito de brincar Pou Já mandam pedras E o caraças Toma lá Toma Ah Ai Não mandei o ar Calma 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 Vamos drenar aqui este fumo Eu gosto muito de drenar estes fumes Funitos E agora vamos fazer assim PAU Tendo a este lado velhote Ora Tu Toma Toma Tu vais Wow Delsin Manel Delsin Jesus Isso Conta ai Algures Mas conta Exatamente Vamos lá então PUM Menos um Menos outro Ah não foi Seja bom Há que admitir Mas morreu Nossa que ainda estava ali Estava ali já feito Oh Jesus O cara esta mame na bué Não pode ser assim Temos que ter com calma Se não Olha mais um Agora sim ou não Ainda não Já posso Aqui Este já vai com os porcos Este é o mais perigoso Este é o mais perigoso Ou era o mais perigoso TUMBA Sai dai trás Ora Já aqui puxar Mais esta Há o que interessa Há o que interessa Estão aqui dois Olha FUJA Anda cá PUMBA Ah sacana Toma 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 Tu Solta isso Câmera Com os porcos Tem de ser tudo muito rápido Pois não Mas precisa que a gente Parte desta pocaria toda Pá Ora Antes que Antes que me esqueça Exatamente Não gosto disto FUBA UAU Ah Queroes mais nada UAU ATÃO UAU ATÃO Ó UAU ATÃO FUI COM OS PORCOS Toma Para abrís a bestana Vamos destruir também Este canhão TAMAMOS Mandar isto abaixo Que eu não gosto Temos o que? Um caramelo Vamos seguir um caramelo Tem manique esperto Leva já nessa boca Para abrir a pestana Câmaras Está aqui uma cama apontada para mim Algures para aqui Que não a vejo Não sei como Ah está aqui Foi Ali temos outra câmara também Do lado esquerdo Está aqui Olá, adeus Temos mais uma câmara aqui Ape de sesamo Está aqui mais a câmara Ou estava aqui a câmara Esta torre Também não gosto dela Fica mal Perigo entrar na área restrita Oh amigo, já destruí tudo chaval Mais uma câmara com os porcos Já fostes Só deixaste o poder em ti Só deixaste o poder em ti Toma Exato Batão Não tenhas medo Não dói em nada Vais ver o que vais curtir Ora, muito bem Batão, esta não está Esta não está Tem de ser todas Senão não dá Ora, vamos então Deslizar com o dedo E a mandar Aqui Umas mancadas Nesta cena Já fostes Muito bem Apanhar mais os fragmentos Assim que isto explodir Ih, está quase Boom Bonito Ora Com o bando móvel destruído Exato Fragmentos Que o queixando quer Com licença Ora Um aqui Um ali Mais dois aqui Exatamente Mais um aqui Está bonito Temos aqui Um grafite Para fazer Grafite Agora fiquei mal Fiquei mal visto Grafite Sacudir aqui Na nossa lata Exatamente Olha, eu acho que isto é um boneco Atirar algo Ou então não Isto é arte Por arte Por arte Olhem Que que é aquilo Ah, aqui a misola do boneco Exatamente Isto é o Son Goku Em modo Super Guerreiro A agarrar no Energia do Mundo Não? Ah Parecia Vamos lá ver a nossa arte Nada mal Nada mal mesmo Muito bonito Ora Grafite concluído O que é que se passa ali? Um beijo Nada Isto não me interessa Ora Tenho um agente infiltrado aqui Vamos lá ver que agente aqui é este Ora Ora Um gajo Que Tenho gostado Onde? Camisola branca Parece-me ser este Ou não? Não é? Não é porque o gajo está para aqui Onde é que o gajo anda? Será este? Não? Não é? Jesus Isto está bem escondido Isto está bem escondido Isto está bem escondido Vamos Vamos atrás dele A ver se o apanhamos Onde é que ele está? Ele vai ali Dispara Dispara E já foi Olha já que vou Era mesmo Já que estou em caminho Vou aproveitar aqui e deixa Vamos passar aqui um caminhão Está-se mesmo a ver Aqui está ele Ah Puta daí Pum 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 Sobreviu alguém? Não Não sobreviu ninguém Tal como eu queria Agora ali em cima Devemos ter Mais um bel fragmento Estou mesmo 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 em cima dele Ali Aí está Mais um bel fragmento Os meus amigos Ativistas estão para aqui à frente Vamos Desativar os ativistas Não há droga Não há droga Compra! Olha, olha Que lata Não há droga Vai comprá-la Polícias Cucaraças Que eu não gosto de polícias Não tenho culpa de ter uma polícia Mandar isto com os porcos E vamos ver o que temos para fazer aqui nesta bela cidade Ora Temos já aqui Para baixo Para baixo Dois fragmentos E lá está A bela Da Da submissão Sidequest Quest secundária Assim se pode dizer Assim se pode dizer Da gravação Que é ali Exato Cá está ela Vamos procurar Para este lado Vamos a correr Eu gosto destas missões São feitas rápidas A correr e a saltar Como se diz Ora É para este lado Sim senhora 23 Não Deve ser aqui para cima Melhor Deve ser aqui para cima Deixeira-me que será aqui em cima Uhuuu Dez Nove Oito Nove Dez Jesus Sete Cinco Quatro Já posso apanhar Está o grupo para aqui Foi uma das piores coisas que já tive de fazer Tinha de supervisionar a criação de pessoas com análises positivas do género condutor Tirámo-las daquelas cadeias amarelas grandes que existem pela cidade Tive de atirar vinte pessoas dessas salas Davam pontapés e imploravam que os deixasse ir Uma mulher perguntou-lhe perguntou-lhe Diz que ia para um lugar seguro onde ninguém lhe podia fazer mal E que quando isto acabasse ela podia ir para casa Espero ter razão desta vez Puff Bem, curtimos então aqui um pouco a gravação Que é para não dizerem que eu não deixo ela cair Ixi, está muito longe Já preciso ter muita panteria e coisa que eu não tenho Acertei Uhuuu Bora Mais um fragmento daqui para o Zé Ora aqui temos mais um fragmento Precisamente dois Sai da frente, estou perdido, sai da frente, sai da frente, toma Vou pagar Mas com multibanco, velhote Com multibanco Não tenho cash Ora, então e aqui temos o que? Temos nada, né? Está ali em cima Já te vi Reparem no... No solo a brilhar no vidro Brutal Pau Nice Ora, toma E toma Too fucking easy Ora, deixe-me só passar por cima do... Alguma coisa para desaparecer, exato Vamos fazer agora mais um arquivo Está aqui E está Por este lado aqui é, exato Vai, vai, vai Ok, será por estas bandas então eu vou fazer mesmo assim Subir aqui Yeah Ora, então vejamos É por aqui sim Oi Oi Cheira-me que seja lá para cima Mas já que estou com a mão na massa Vamos ver onde está aquele... Fragmento Está aqui alguros Estou mesmo em cima dele Oh fragmento, onde é que andas? Estava mesmo em cima de ti fragmento Fragmento maluco Deve estar para aqui Então Antes de mais Drenhar aqui o fumo O fragmento maluco Deve estar para aqui Oh não Está aqui sim senhora Está escondido Larga-te Boa Ui 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 Estão, 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 estão Vamos ter que trepar até lá cima não? Hum... não Cheira-me que está lá para cima Não quer ser desmacho de prazer mas acho que está lá em cima Oi é para este lado Exato Está aqui Exato, já me vou parar acima E agora sim Doze Quinze Quintos 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 Está aqui Missão Confronte do bairro Disponível Já podemos definir um pouquinho de teleseguro E que ele tinha uma oportunidade para se juntar a ela Agora está aqui mais um fragmento a voar E começou a subir Ela ficou curiosa Já havia a usar a tática Também és um condutor Funciona mais do que pensas Mas não no teu anil Continuou a rir Até que Agustine lhes disse para o levarem para Cardan Cay A insistência nem deu Quando estava a ser arrastado para fora da sala Ele disse Quando o Telson te encontrar Dá-lhe cumprimentos dos acómbis Nice Mais um delfragmônico Ah, eu não consigo Me manter afastado destes ativistas É minha sina Eu não posso ver ativistas Fico todo nervoso Ora Tu Fais com os porcos E tu também Que eu não gosto de porros Muito menos Fernandes Não sobrou ninguém para contar a história Ou sobrou? Ora Ora Está aqui Uma jala Também há alguns porcos Está aqui mais um fragmento Com licença Um gajo Que vai na tromba Este episódio vai ficar maior que os outros Estes certezinha Temos uma câmera Que está aonde? Que está aonde? Humm... Vai ser difícil encontrar esta câmera Ou não? Ah, não está para aqui Está para aqui a câmera Agora Ela vem daqui Exato Ela vem daqui de cima Por isso deve estar por aqui Digo eu Finalmente Estar no lado direito Por isso está aqui Alguros Deixa eu ver se eu me vei ainda Ah, não que eu não era eu Jesus, essa câmera está matada a falar, não? Deixa eu subir aqui Para o telhado Para ver se daqui Vemos melhor a câmera Então Onde é que a câmera está? Está bem escondidinha, está Está aqui, caraças Estava a ver que não Siga para bingo Mais um grafite aqui Mesmo ao virar da esquina Digo eu, talvez não Onde é que eu posso subir? Só aqui à volta Ora, muito bem Sobe, garra-te, isso Boa, custa nada Vês? Até eu fazia isso Até eu fazia isso Yes Nice Vamos então fazer este belo grafite Bora, sacudir aqui lá Isto parece... Um perna de pau Isto é um perna de pau Quase setezinha Um gelado Um gelado de perna de pau Ou um super max Um ou outro Ah pá Já me lixaste Vê ali uma pistola Não tem nada a ver Ah pá Para mim não me prenda de pau Estava a mim não a apetecer Devia ser pago para isto É quase a mesma coisa Vixe senhora Ora Ora, temos atrás de nós Ora, mesmo aqui Um fragmento e depois já podemos ir para O... O belo... A bela conquista do bairro Oi, 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 oi Ora... Lindo E agora sim Vamos conquistar o bairro Com o nosso charme Ora, sabe ver para onde é que é? É mesmo por aqui, exato Ora, esses são os ladrões Eu não quero saber os ladrões para nada Vou passar por eles Eles... Eles estavam quase, quase a esperar para mim Não estava-se que eles queriam mesmo me afiambrar Ora, aí está Uhuuu Vamos funcionar a Marta Tela segura, ok, tela segura Olá, ligou para a linha de apoio do BUP Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Então O que é que tens vestido? És teu querido? Espera, reconheço essa voz És aquele miúdo que estava sempre a telefonar Por que é que continuo a atender os meus telefonemas? Que crama Vamos contra a Marta Epa! Uou Onde é que este vai? Este é que me interessa Este é o mais lixado por isso PUM! Ahhhh, sacana Acertaste-me também Mas também te acertai Pronto, este já foi Era o mais perigoso É Ora, estes Estes tem maior fé que alguns Está ali...este sniper Ahhhh, quase que acertava assim Olha, mais um gajo Fostes ou não? Wow! Mesmo aqui em cima de mim então? E não tens medo? Fostes Ora, eles estão... Olha aqui este! Mesmo a pedi-las! Estavas mesmo a pedi-las, pá! Onde é que eles andem? Onde é que eles andem? Olha aqui um, mais um pedi-las! Toma! Lá-mo-ronx! Incha! Uhuuu! Ele vai fazer assim! Ah, talvez não! Ia fazer um... Um powerlind! Sacana! E a suba é de 08! Eu sei! Whatever! É mesmo agora! Para refinfar-lhe! E... Aqui no final do episódio de hoje! E nem sei onde o gajo está! Vai-me aqui em cima do placar! Parece que tinha morrido! Ah! Não! Não se pode ter tudo! Ora, então tenho aqui um gajo aqui saltitar! Está a buscar aqui! Oi! Estás aqui abrigo! Oh bigotoba! Toma lá disto! E tens aqui outro! Oh! O que tem feito aí comigo? Queres mais que isto? Arrofim feio! Pronto pessoal! Espero que tenham curtido o episódio de hoje! Deixem o vosso like e favorito! Não se esqueçam de partilhar este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos! Subscrevam o canal aqui no youtube! Basta fazerem youtube barra cccobi! E subscrevam o canal! Procurem-me também no facebook e no twitter! Basta fazer barra cccobi! E deixem os vossos belos comentários! Belos feedbacks! Terei todo o prazer em vos responder! E até para a semana! Daqui é tudo! Cccobi over and out! Fui!